E olha uma quadrilha que rouba e furta apartamentos e residências aqui na zona sul do Rio, está na mira da polícia, viu? Duas pessoas foram presas em flagrante. E um dos crimes que aconteceu no fim de abril foi registrado por imagens de câmeras de segurança. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a quadrilha se aproxima do prédio. Pouco depois do meio-dia, um homem com uma bolsa de lado abre o portão como se fosse um morador e entra no prédio. Logo em seguida, outros dois homens entram juntos fingindo estar falando com alguém no celular. Os três sobem às escadas e ninguém desconfia de nada. A ação dos criminosos não durou muito tempo. Por volta de 1h20 da tarde, os bandidos saem tranquilamente. O morador, que preferiu não ser identificado, disse que ele tinha saído de casa com a esposa e o filho e quando retornou, reparou que a porta do apartamento havia sido arrombada. Segundo ele, outros apartamentos também foram roubados. A sensação de insegurança, a sensação de tristeza e de revolta é muito grande, né? Um multimento muito ruim. O apartamento estava todo reverado, todo reverado. Tem falta de todas as joias da minha esposa, dinheiro, duas mochilas, minha carteira. Imediatamente, o morador acionou o porteiro e a síndica e foi para a delegacia fazer o boletim de ocorrência. O criminoso, que aparece de camisa e boné nas imagens do dia do crime, foi preso nesta segunda-feira. Um suposto comparsa também foi detido. A polícia conseguiu localizar os criminosos após descobrir que o carro utilizado no dia da fuga era roubado e estava com a placa clonada. Eles utilizavam de veículos clonados para passagens percebidas. Eles estudavam o local antes, verificavam alguma vulnerabilidade, exemplo, em determinado momento por ter gostado do local. E, baseado nessa vulnerabilidade, eles entravam no prédio e escolhiam os apartamentos de preferência que estavam vazios. A polícia ainda busca pelos outros dois suspeitos de integrar a quadrilha. A polícia ainda busca pelos dois suspeitos de integrar a quadrilha.